E esse outro roubo aconteceu no terminal rodoviário na madrugada de domingo. Sobre esse assunto eu vou estar falando agora com o sargento Luiz Carlos da Silva, que conseguiu estar recuperando esse veículo. Sargento, primeiramente, vamos estar relembrando como que aconteceu esse roubo. Sim, segundo a vítima, ele passou para a viatura do soldado Domingues, soldado Jário, que estava no terminal rodoviário. E no primeiro momento ele pensou que era uma mulher, depois ele viu que se tratava de um travesti. Deu carona para ele e da rodoviária até o setor Estrela da Alva, e no setor Estrela da Alva ele anunciou o roubo. E sargento, poucas horas depois a sua equipe conseguiu localizar esse veículo? Sim, aí nós procuramos a vítima, colhemos algumas informações, e a região ali que ele falou de onde o veículo podia estar, já era conhecido por nós, porque já foram recuperados vários veículos furtados e roubados ali na região. Aí adentramos em uma estrada vicinal, nos fundos da UFG, próximo à BR-364, onde o veículo foi localizado. Qual foi a situação que esse veículo foi encontrado lá? Ele estava próximo a uma mata, mas também próximo da estrada vicinal. Da estrada já dava para se ver o veículo. Aí ele estava faltando a bateria, o som, a bateria e o som. E o proprietário compareceu aqui à Delegacia de Polícia Civil para estar restituindo esse veículo? Sim, o proprietário esteve aqui, foi ouvido, ele passou a versão dele e o veículo vai ser entregue a ele. Delegacia de Polícia Civil para estar restituindo esse veículo.